E essa vai pro meu amigo, roteirista do canal de humor, no sétimo andar, Rubens Gustavo. Meu camarada, um abraço e um beijo pra todos aí de Caxias. Por enquanto, Legião Urbana. Com as insistações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar, que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar, o que ficou, quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Mesmo com tantos motivos, estamos indo de volta pra casa. Mudaram mais estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar, que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar, o que ficou, quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Estamos indo de volta pra casa. Mas nada vai conseguir, nossa. Minha, det. Ouça vaillinga. Inscreva-se. Minha, dist дов Che. Minha Depois. Minha,ん je č. Minha, você é muito teclada.